Recentemente, um youtuber muito famoso nos Estados Unidos, ele desafiou para uma luta de boxe, nada mais, nada menos do que o super campeão Floyd Mayweather. E aí, pegando carona nesse desafio, foi então que, ao ver isso, o nosso querido amigo Winston Nunes teve a brilhante ideia, eu não sei se foi tão brilhante assim, mas teve a ideia de desafiar o nosso super campeão, já aposentado, mas super campeão, Popó Freitas, ou Acelino Popó Freitas, carinhosamente conhecido como Popó Mãos de Pedra. Entrou direto de novo! Não é à toa. Eu estou aqui em minhas mãos com o cartel do Acelino Popó Freitas. Ele teve 43 lutas profissionais, sendo 41 vitórias, 34 delas por nocaute e 0 empates. Procruado, nós temos o nosso super campeão, não tão super assim, mas campeão, o Winston Nunes. É ele que já fez história como um dos maiores youtubers do mundo. É ele que é um grande humorista, tá? O cara é muito divertido, muito engraçado, mas também é boxeador. Já, inclusive, ele tem uma super vantagem sobre Acelino Popó Freitas. Como nós podemos conferir no cartel do Popó, o Popó tem duas derrotas. Enquanto que o Winston Nunes, ele está invicto. O Whindersson ali de azul, o Mário de vermelho. Ele fez uma luta amadora com um cidadão chamado Mário. Você sabe quem é o Mário? E aí, o que aconteceu foi que ele venceu essa luta. Portanto, não tirem a moral de nosso querido amigo Winston Nunes. Ele está invicto no boxe. Enquanto que o Popó tem duas derrotas. Então, vamos apostar, vamos colocar todas as nossas fichas em quem? O Winston Nunes, que está invicto no boxe. O Acelino Popó Freitas, que sofreu duas derrotas. Hein? É isso aí, vamos cair de olho nesse super desafio. Galera, vale ressaltar também que, em uma entrevista, o Popó disse que vai usar somente 30% de sua força nesse desafio, nessa luta contra o Winston Nunes. A luta aí para meter ele a porrada? Eu vou... Vamos botar aqui, vamos botar aí que eu tenho 100% de força. Eu vou botar uns 30, 40. Não. Mas sabemos que o Winston Nunes está treinando duro. Treinando duro mesmo. E virar com 200% de sua força para cima de Acelino Popó Freitas. O Popó, se eu não me engano, está com uns 45 anos de idade. Se não tem mais já, não lembro. Mas já aposentou, mas o cara é duro. Por falar em aposentados, vocês devem ter visto recentemente a luta do Mike Tyson. O cara está lá com 54, 56 anos e viram como foi o desempenho dele? O cara continua pedreira, com a mão pesadíssima, boa mobilidade, um excelente boxe. E aí? Será que esses 30% de força que Popó irá usar não vai matar o Winston Nunes? E eu agora fiquei preocupado. Porque o cara é chamado mau uso de pedra. Winston Nunes não vai fazer graça. Apesar de esse ser o seu forte, está determinado a vencer Acelino Popó Freitas. Ambos estão mantendo respeito. Falando, ah, vai ser uma luta ali, respeitosa e tal. Enquanto o Kim Popó está dizendo, olha, ele é um cara que merece nosso respeito, um cara que já fez história aí com o YouTube, é um cara gente boa, e eu vou ali com 30% de minha força contra ele. As cartas estão na mesa, o desafio foi lançado, ainda não tem data para essa luta, mas já existe gente dizendo, tá, que será a maior venda de pay-per-view na história das lutas. O bicho vai pegar. E aí? Em quem você apostará suas fichas? Winston Nunes? Invicto no box? O Acelino Popó Freitas, que já sofreu duas derrotas, e que já fez 43 lutas. 31, não, 34 lutas, né? 34, 34, vamos pescar aqui, fazer a colinha. 43 lutas, 41 vitórias, 34 nocautes. Sofreu duas derrotas. Eu tô apaixando no Whindersson, ele tem chance. Se vocês olharem aí no YouTube, a luta dele contra o Mario, vai ver que ele tem um mata-cobra, também conhecido como overhand, né? O Whindersson jogou ali na linha de cintura, muito bom, inclusive. É um movimento avançado, digamos assim, bacana. Agora ele pintou com o Jeb. Mas um mata-cobra poderosíssimo, inclusive ele insiste muito nesse golpe. Se pega na ponta do queixo, já era. É caixão e vela preta. Beleza? Então, galera, eu estou apostando minhas fichas, o Whindersson Nunes, ele tá vindo com tudo, tá treinando duro pra vencer o Popó Freitas, o Popó Mouros de Pedra, como queira chamar, o cara tem duas derrotas aí na carreira. O meu lutador, o Whindersson Nunes, ele tá invicto, então minhas fichas vão todas pra ele, eu vou apostar grande nisso daí, colocar uma fezinha lá no preview, assistir mesmo esse negócio e tal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. Mas posta aí nos comentários qual a sua opinião a respeito desse desafio. Em quem vai as suas apostas? Será que foi realmente uma ideia brilhante desafiar a Serino Popó Freitas um cara que tem o apelido de Popó Mãos de Pedra? Hein? O bicho vai pegar. E eu quero saber a tua opinião quem sairá vencedor desse desafio. Eu não perco por nada. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo.